O jacaré está no topo da cadeia alimentar. Esse predador feroz, que mais parece um dinossauro, não tem medo de nada, principalmente se ele estiver na água. Não preciso dizer que a maioria dos animais pensam duas vezes antes de enfrentar esse predador, afinal ele é capaz de atacar praticamente tudo o que encontra em sua frente, incluindo nós seres humanos. É, se der mole já era! Ele costuma pegar suas vítimas desprevenidas, se escondendo embaixo d'água, e quando a vítima menos espera, ele a bocanha, girando e a trazendo para o fundo da água, com a intenção de afogá-la. Você deve estar pensando, um predador como esse certamente não perde uma batalha para ninguém, mas estão completamente enganados. Hoje nós vamos ver animais que incrivelmente podem matar um jacaré. Se você aí já é um amigo do canal, tá ligado né? Desce aí embaixo, clica no gostei que fortalece o nosso canal, e vamos começar! Lontras Para se ter uma ideia, essa criaturinha aparentemente fofa pode alcançar quase um metro. Seus dentes poderosos são duas vezes mais fortes do que o de um ser humano, e podem perfurar sua vítima. As lontras ainda tem a opção de viver tanto na terra como na água. Geralmente elas andam em grupo, e se forem desafiadas, podem matar um jacaré. Existem registros desses fofos animais simplesmente atacando e matando alguns jacarés. É, de fofinhas elas têm somente a aparência. Em um território com jacarés, elas conseguem juntas colocá-los para correr, e os desafiam chegando bem perto desses predadores. A lontra sabe do seu poder, e às vezes ri na cara do perigo, como nesse vídeo em que ela simplesmente brinca na frente de vários jacarés, rolando no chão e tudo mais. E os jacarés ficam ali parados e nem ameaçam atacar. Resumindo, a lontra é muito louca. Uma criatura incrível que bota moral no lacoste. Onça-pintada É, ela sem dúvidas bota medo em qualquer um. A linda e temida onça-pintada é um animal que vive na América Latina, e facilmente é encontrada aqui no Brasil. Obviamente, é um predador carnívoro que não tem medo de nada, e é capaz de atacar a qualquer animal. O que você faria se encontrasse frente a frente com uma onça-pintada? Talvez a maioria diga que subiria em uma árvore. Mas não dá. A onça também consegue escalar com muito mais facilidade do que nós uma árvore. Correr? Nem pensar. Ela é uma ótima corredora. Ah, então nos resta pular na água. Negativo. A onça é uma excelente nadadora, e na água pode ser mais perigosa ainda. Elas são mundialmente conhecidas por caçar jacarés. Incrivelmente, a onça desenvolveu estratégias para matar e se alimentar desses animais. Na terra, a onça geralmente se aproxima na calada e ataca o jacaré por trás, sem chances de defesa. Na água, incrivelmente, a onça costuma saltar em um mergulho e já cai abocanhando o jacaré. Ela simplesmente ignora o perigo e ataca o jacaré dentro de seu próprio território. Hipopótamo. Agora, estamos falando de um peso pesado. Os hipopótamos são animais extremamente territorialistas. Se invadir o pedaço deles, irá sofrer as consequências. Para se ter uma ideia, ele tem a quinta mordida mais poderosa do reino animal, e sua enorme boca pode se abrir em um ângulo de até um metro de diâmetro. Mano, a boca dele é desse tamanho aqui, ó. Tá maluco, não dá nem pra enquadrar na câmera. Na terra, o gordinho é uma verdadeira máquina e pode correr a uma incrível velocidade de 48 km por hora. Na África, ele é o terror, responsável por matar 500 pessoas por ano. O grandão não tem medo de nada e às vezes divide lagos e rios com crocodilos e jacarés, mas sempre mostra que é ele quem manda no pedaço. O hipopótamo pode atacar os jacarés com muita precisão, e quando não está satisfeito com a presença dos répteis, simplesmente os expulsam das águas. É, meus amigos, eles botam jacarés e crocodilos gigantescos para correrem, e se não fizerem isso, certamente serão massacrados pelo grandioso hipopótamo. Se sozinho já são capazes de acabar com um crocodilo, em grupo podem simplesmente dizimar vários deles se assim decidirem fazer. Na internet, existem vários vídeos de hipopótamos encarando e partindo para cima de crocodilos e jacarés. Tubarão Tá aí um predador feroz! No mundo existem várias espécies diferentes, mas todas causam medo em qualquer um. Afinal, os tubarões são predadores letais. Suas habilidades incluem uma audição afiada, perfeita para detectar presas, radar subaquático, podendo captar variações mínimas na água a dezenas de metro, uma velocidade absurda e, claro, uma boca criada para estraçalhar. Para quem não sabe, às vezes esses dois animais acabam se encontrando. Apesar de não ser muito comum, quando acontecem esses encontros, existe um enorme equilíbrio. Ambos acabam se respeitando e até mesmo evitam se atacar. Mas nem sempre isso acontece e existem vários vídeos em que tubarões simplesmente colocaram crocodilos para correr. Nesse vídeo, por exemplo, temos um tubarão nadando próximo a um crocodilo. Ao perceber a movimentação, o tubarão logo se aproxima. Espertamente, o crocodilo mergulha para evitar um ataque de baixo para cima e é perseguido pelo tubarão, que tem praticamente o mesmo tamanho do crocodilo. O crocodilo ficou com tanto medo que fugiu subindo em uma pedra, ficando fora do alcance do tubarão, mostrando que realmente os tubarões são predadores mais temíveis. Após o tubarão ir embora, o crocodilo simplesmente retorna para o mar. É difícil dizer quem ganha esse duelo, mas pelo que mostramos, podemos deduzir que realmente sejam os tubarões. Enguia As enguias são animais estranhos que parecem cobras. Geralmente isso causa medo nas pessoas. Mas o perigo vai além de sua aparência amedrontadora. Ela é simplesmente capaz de gerar fortes correntes elétricas. A eletricidade é tão forte que pode acender uma lâmpada. Obviamente, tomar um choque desse animal não deve ser nada agradável. Podendo alcançar 3,5 metros de comprimento, ela é tipo um super-herói que controla a eletricidade. Dependendo do tamanho do jacaré, ele certamente não vencerá um duelo contra uma engui elétrica. Nesse outro vídeo, temos uma enguia descansando na beira do rio. De repente, surge um jacaré partindo para o ataque, mas logo ele recebe a descarga elétrica e desiste de atacar a enguia, um animal poderoso que pode se defender muito bem. Vale lembrar que nem sempre a enguia vence, principalmente se o jacaré for um dos grandes e o ataque for certeiro. Mas e aí, curiosos? Qual animal, em sua opinião, mais surpreendeu com a possibilidade de matar um jacaré? Na minha opinião, foi a onça, mano. Ela é vida louca. Pula até dentro d'água ali para buscar o jacaré. O jacaré é mais forte. O que você faria se eu encontrasse com uma onça? E o gatinho? Ia chamar ele, tipo um gatinho? Eu ia sair gritando para o lado. Eu acho que ele ia meter o pé. Ia ficar com medo. Eu acho que ele ia meter o pé de medo. Escreve aí nos comentários qual dos animais mais te surpreendeu. Eu espero você em nossa próxima curiosidade. Um grande abraço. Beijo do tio Nathan aqui, mano. Coraçãozinho. E valeu!